Vídeo Saúde de volta, a gente está ao vivo aqui junto com você e você sabe o que é o papiloma mamário? As papilomas mamários fazem parte de um grupo de lesões que são benignas, que se originam na parede dos dutos, que fazem o transporte do leite materno até o mamilo. São raros com uma incidência de 2 a 3% atingindo uma faixa etária, são mulheres entre 30 a 55 anos. Aí é muito importante que as mulheres sempre façam os seus exames de rotina e fiquem atentas se aparecer alguma alteração. E hoje a gente está aqui com o mastologista, o doutor Belmiro Siqueira, ele vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. E claro, antes da gente começar a conversa aqui, a gente tem que trazer você para dentro do Vídeo Saúde. Então envie pelo WhatsApp uma dúvida, uma questão que tenha a ver com algum familiar, algum parente, alguém que esteja vivendo uma situação ou apenas uma dúvida para conseguir sair dessa situação. Vou falar o número 12 982 66004. Você também pode apontar a câmera para esse QR Code que aparece aqui desse lado e a mensagem vai direta, encaminhada aí para os nossos contatos e a gente quer colocar aqui você nessa roda de conversa, ok? Agora a gente está aqui com o doutor Belmiro. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui. Acho que sempre é muito bom a gente transmitir a informação e fazer ela chegar para o maior número de pessoas possíveis, né? Então acho que a gente podia começar falando o que são esses papilomas, né? E quais são os tipos de papiloma que existem? Bom, basicamente os papilomas, eles são lesões bastante pouco faladas, né? A gente tem, a gente conhece muito pouco pelo papiloma, né? Muito mais pela queixa principal dele, que é a secreção do mamilo. Mas são lesões, como vocês falaram aí no comecinho agora, são lesões que são causadas pela multiplicação das células da parede desses ductos, que são aqueles canais que levam o leite em direção ao mamilo. Então são lesões que acabam se formando ali na parede do ducto e elas acabam entrando para dentro desse ducto. Elas ficam dentro desse caninho e elas podem sangrar, mas são lesões benignas, mais raras, como você disse, né? Existem dois tipos que a gente tem, né? A gente tem aqueles, os papilomas centrais, que são aqueles que acontecem geralmente isolados atrás do mamilo, que podem estar relacionados aí a nódulos palpáveis, tá? E são, eles geralmente, eles apresentam aí, a principal sintoma deles é o sangramento pelo mamilo. E tem aqueles periféricos, que acontecem em mulheres mais jovens, geralmente são múltiplos e geralmente eles não têm manifestação de sintomas e nem nos exames de imagem. Entendi. E quais são as causas desse papiloma, né? Na verdade, é a proliferação de células, né? Como o nosso corpo, ele tem, é que as células acabam se dividindo e formando descendentes. Em alguma fase, acaba existindo um aumento dessa proliferação de células e elas acabam se dividindo muito mais rápido que o normal e acaba formando esses, a gente chama, quando a gente fala tumor, né? Tumor nada mais é do que o acúmulo dessas células. É uma lesãozinha que acaba formando pela proliferação. Não tem uma causa específica pra isso. Entendi. Doutor, a gente já tá aqui com o nosso display e a gente tem aqui, então, algumas questões sobre papiloma mamário e a gente quer saber mitos e verdades aqui. O senhor diz, então, se é mito ou verdade. Posso começar aqui, Pathy? Vou tirar o primeiro. Vamos lá. Papiloma é um tipo de tumor. Mito ou verdade? Isso, isso é verdade. Como a gente falou aqui, tumor que a gente fala, que a gente geralmente associa tumor com coisa ruim, né? Na verdade, tumor nada mais é do que um acúmulo de células, tá? Então, a gente pode falar que o papiloma, ele é um tumor benigno. Aqui, vamos tirar esse aqui, é isso? Isso. Vamos lá. Exames de imagem ajudam a identificar o papiloma. Sim, 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 isso é verdade também. É muito importante aqueles exames que a gente faz de rotina, de rastreamento, que a gente chama, mas principalmente os exames de imagem, eles se dão naqueles tumores centrais, tá? Um ultrassom bem realizado, ele acaba identificando essas lesões, mas é muito mais pelo sintoma que a mulher acaba sentindo, que é a principal causa de sangramento pelo mamilo. Doutor, então, se a mulher faz aqueles exames todos que são rotina, tem a mamografia dentro de um período lá e tal, ela já vai conseguir identificar se alguma coisa tá ruim nesse sentido, né? Ou precisa de algum exame específico, né? A mais. A maioria deles a gente consegue, né? Os centrais, principalmente, quando eles estão associados a lesões, a nódulos dentro desses ductos, é muito mais comum a gente identificar no ultrassom do que na mamografia. Mas aí vai depender também do tamanho dessa lesão, se for um nódulo grande dentro de um ducto, por exemplo, a mamografia pode acabar. Identificando também. Mas é muito importante aí que seja realizado a mamografia, até para um conhecimento da mama como um todo, e um ultrassom para auxiliar a mamografia e perceber essas áreas em que ela não consegue identificar com tanta clareza. É importante entender, assim, doutor, tem como a gente saber o que que causa, prevenir, por exemplo, o uso de sutiãs, ou de repente, assim, no exame você consegue ver se a pessoa tem ou não tem predisposição a ter esse tipo de coisa ou não? Tem predisposição genética? Não, não, não tem nada relacionado com predisposição genética, nem existem maneiras da gente se evitar o aparecimento dessa lesão, né? Uma das grandes coisas que ela está relacionada, eu acho que até vamos falar depois, é que às vezes ela está, a gente chama uma coisinha chamada de subdiagnóstico. A gente acaba fazendo a biópsia dessa lesão e junto com ela, ela pode estar associada com células cancerígenas, tá? Então, o papiloma em si, quando a gente pega só o papiloma, nada, a gente não consegue evitar o aparecimento deles, é uma lesão que ela vai aparecer pela proliferação das células que a gente tem no corpo. Certo. A gente vai tirar aqui mais uma placa, né? Papiloma não tem cura, é isso mesmo, doutor? Mito ou verdade? Ah, isso é mito. Ele tem cura, sim. Ah, temos um mito agora. Mito. Então, tem cura. É muito importante. Como que é feito o tratamento? É, então, é muito importante a gente falar que o papiloma é uma lesão benigna, né? Só que na grande maioria das vezes, assim, é lógico que o conhecimento vai avançando um pouquinho e a gente está melhorando nossas condutas, mas a questão padrão aí que a gente tem, quando a gente tem, está diante de um papiloma, é a retirada dele, retirada cirúrgica, porque ele pode estar associado a uma lesão cancerígena ali nas células vizinhas dele ou até pode aumentar um pouquinho o risco para câncer de mama. Olha, essa próxima aqui, doutor, pode se tornar câncer. Eu acho que o senhor já deu uma boa dica aí para a gente, né? Isso. É muito... Quando a gente fala, às vezes a gente tem aquele mediquês, né? A gente fala de subdiagnóstico, risco para câncer. Se a gente tentar ilustrar um pouquinho qual que é a grande questão do papiloma, imagina que você tem ali um módulo com, sei lá, 100 células, tá? E dessas 100 células, 95 são células de papiloma e 5 são células de câncer. E quando a gente faz uma biópsia, por exemplo, a gente só pegou as células benignas, tá? Então, a gente tem a falsa sensação de que aquela lesão é só benigna. E acontece muito aí, em torno de 20% das vezes, do papiloma estar relacionado com essas lesões cancerígenas, tá? Então, a grande questão é que o papiloma não se torna câncer. Ele pode estar associado com células cancerígenas ao redor dele. Por isso que a conduta é retirar a lesão inteira. Então, nós estamos colocando até dois adesivos aqui, né, Paty? É mito, mas também é verdade, sei lá. Depende de cada caso, né? Tá, vamos tirar uma próxima aqui? Pois não, doutor, desculpa. Não, não, é só... É bastante importante a gente salientar que existe o risco, o aumento do risco para o câncer em algumas situações. Ok. Mito ou verdade, afeta apenas mulheres. Homens também podem sofrer com o papiloma? Olha, é extremamente raro, mas a gente pode pensar o seguinte. Existem situações em que aumenta a proliferação, o homem acaba desenvolvendo aquelas glândulas mamárias também, né? Como, por exemplo, no caso de ginecomastia. Para isso, ele também tem os dúvidos e para isso ela também pode aparecer nesses homens também. Mas é extremamente raro. Assim como o homem também pode ter o câncer de mama, eu acho que até o câncer de mama no homem pode ser mais fácil de acontecer do que propriamente o papiloma, né? É, eu vou falar para você que, sinceramente, eu não sei especificamente a porcentagem de ocorrência no homem. Mas do câncer, por exemplo, é 1%. É, imagina, muito pouco. Eu nunca vi um papiloma no homem, por exemplo. Mas eu vou analisando assim mais pela... Pela saber que existe a presença das glândulas no homem também. Ok. Vamos agora descobrir se tem mais mito. É mito ou é verdade? É necessário fazer cirurgia para retirar, né? Para tratar. O senhor já falou um pouquinho sobre isso. Isso. Hoje em dia, a gente tem que avaliar bastante. Antigamente, a gente tinha um papiloma, a gente retirava ele cirurgicamente. Hoje, a gente acaba analisando as células desse papiloma. Se ele for pequenininho, se ele for bem delimitado, se as células dele não apresentarem atipias, a gente pode até aceitar o acompanhamento dessa lesão. Mas de uma maneira geral, como a gente tinha antigamente, a gente acaba tirando. A gente prefere tirar essas lesões até pelo risco do subdiagnóstico que a gente falou ou até o aumento do risco um pouquinho para câncer de mama. Ok. Então, olha, passando aqui. Papiloma é um tipo de tumor? Verdade. Exames de imagem ajudam a identificar? Verdade. Papiloma não tem cura? Graças a Deus. É mito. Pode se tornar câncer? Depende da situação, né? Então, por isso colocamos aí mito e verdade. Afeta apenas mulheres. Embora seja raríssimo, né? Raríssima a possibilidade, mas pode acometer um homem. É necessário fazer cirurgia para tratar? No passado se fazia muito, hoje a gente analisa antes. A gente não, né? Os médicos, porque eu não estou analisando nada. Mas pode acontecer, pode ser um caso cirúrgico e também não. Então, doutor, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, um pouquinho mais especificamente, né? Após o diagnóstico, então, ok, essa mulher tem papiloma mamário. O que fazer como tratamento? Na verdade, a gente acaba identificando. Primeira coisa que a gente tem que falar. Tem lá o papiloma. Será que só tem ele? Existem outros? Para a gente determinar aonde está a lesão. Se está associado com secreção no mamilo ou não. Com sangramento no mamilo. Qual é o tamanho dele? Mas praticamente, quando a gente está diante de uma lesão dessa, a conduta basicamente é a gente identificar aquela lesão e tirar cirurgicamente. Uma cirurgia pequena, tranquila, não existe medicações para ele. É só a retirada cirúrgica mesmo. Tá certo, doutor. Tem um pessoal de casa que está participando. A gente quer colocar agora na tela uma pergunta, aproveitando o consulta ao vivo. De quando e em quanto tempo? De quanto e em quanto tempo devo fazer o exame papiloma? A Maura, de Moçambique, está falando aqui com a gente. Olá, Maura. Tudo bem? Na verdade, o que a gente tem que fazer é o exame da mama. Não existe um exame específico do papiloma. É muito importante que a gente faça o rastreamento da nossa mama de acordo com a nossa idade e com o nosso risco. Então, naquelas mulheres acima de 40 anos, pelo menos aqui no Brasil, a recomendação é que aquela faça a mamografia uma vez por ano, tá? E naquelas mulheres mais jovens e que não tem a necessidade da gente fazer aquele exame rotineiramente, que a gente avalie muito a queixa dos sintomas. Então, diante de uma secreção não normal no mamilo, é importante que a gente faça esse ultrassom, por exemplo, para a gente avaliar. Tem alguma diferença, doutor, se a pessoa já amamentou? Tipo, o fato de já ter de alguma forma passado o leite ali naquele duto, isso altera? A pessoa pode se tornar mais propensa ou não? Por exemplo, na minha amamentação eu tive mastite, foi um momento bem doloroso, né? Então, assim, tem a ver, ó, então eu tenho propensão até isso depois dos 40 ou não? Não para o papiloma não, tá? Mas quando a gente pensa em relação à amamentação para câncer de mama, a gente tem sim que a amamentação é um fator protetor, tá? As células da mama, elas ficam mais maduras depois de uma amamentação e elas ficam menos sujeitas às atipias ou alterações que possam levar a um câncer. Mas do papiloma especificamente não existe uma proteção. Entendi, tá certo. Olha, e vale a pena mais uma vez a gente reforçar aqui, não só no caso das mulheres, é que a gente está falando de uma coisa especificamente muito feminina, mas todos os seres humanos precisam fazer a sua rotina de check-up, né? As mulheres têm lá a relação de exames periódicos e o tempo que elas precisam realizar, assim como os homens. Então, toda vez que a gente consegue fazer todos os exames, qualquer dificuldade vai ser encontrada com mais facilidade, o quanto antes a gente tem uma doença, a gente tem alguma coisa ali, mais fácil é o tratamento, mais fácil é o resolver. Então, a melhor prevenção é descobrir se está tudo ok sempre, né, doutor? Exatamente. Acho que diante de todo esse problema de saúde pública que a gente está vivendo hoje em dia, muito se levantou a voltar a falar sobre a medicina preventiva, né? A gente tem aquela famosa frase que a gente fala que prevenir é melhor do que remediar, e isso está sendo bem claro aí, né? Porque é muito mais fácil nós nos prevenirmos, né, com atividades físicas, exames de rotina, do que depois ter que ir para um hospital, ser tratado, cirurgia, medicação. Tudo isso é muito mais desgastante do que a própria prevenção. Com certeza. Doutor Belmiro, muito obrigado aqui pela conversa de hoje, por nos ajudar a entender mais sobre esse tema tão importante. O doutor Belmiro sempre posta nas redes sociais conteúdos que podem esclarecer dúvidas, então aproveite para ficar informado também. A rede social está aparecendo aqui na tela, arroba, doutor Belmiro Siqueira. Eu acho, eu queria agradecer a participação, muito obrigado, eu adoro passar a informação assim, e acho muito legal a gente falar de coisas da mama, por exemplo, fora câncer de mama, né? Porque não são câncer de mama, né? E a gente acaba esquecendo que informação de alterações benignas, às vezes são benignas, mas a gente precisa resolver o problema. Claro. Dor na mama, nódulos, então acho muito legal a gente transmitir a informação para as pessoas, muito além do que seja só aquela coisa de câncer de mama, né? Com certeza. A gente que agradece mais uma vez a sua presença, doutor. Muito obrigado. Agora, Patrícia, falei que a melhor prevenção é fazer os exames, agora tem uma coisa que previne qualquer coisa também, que é atividade física, não é? Atividade física, a Tânia já está ali atrás dos bastidores, se aquecendo. Tânia Santos, vem aqui depois do intervalo, não acerte o passo. Aí então já coloca o tênis aí, arrasta os móveis e tal, se prepara, porque daqui a pouco... E depois a gente quer interação também, né? Também. Tem também receita, a gente... Tem pós-treino aqui. Essa foi boa. Tem sopa de palmito no pão. Olha que ideia saudável, deliciosa, não tem desculpa para deixar de cuidar da saúde, viu? Então a gente volta daqui a pouquinho, né, Pat? Até já! Até já!